Seja muito bem-vindo ao BD, seja muito bem-vindo ao BD, para o novo no cenário aqui de Jornal de Desafio Virasco Fácil no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Dei uma pequena enrolada. Enrolou, enrolou, enrolou. Acontece, acontece. Dei um enrolamento, mas caí de pé. O importante é evitar a fratura exposta. Se for só a lanciação, tá tudo certo. É isso aí. Mas você tá aí, tá luxado? Deixa aí nos comentários, conta pra gente o que você fez pra resolver, pra conseguir ficar machucado, não é, Vitor? E você que tá aí com a fratura exposta, chama pro outro socorro. Ah, mas o pai da canela de velho não ajuda, não. Precisa botar aqui, não. Ah, mas chega de besteira. Vitor, hoje será o penúltimo cenário desta primeira leva. Vai acabar, vai acabar? Vai acabar no próximo. Puxa, Gui. Esse é o cenário relaxamento. Cenário que a gente vai ficar tranquilo. Vai relaxar. Relaxar. Cenário spa. Que é tranquilo porque você tem acesso a tudo do jogo. Você tem acesso nesse cenário. Pô. Então, todos os dinossauros, todos os prédios, tudo, tudo. O jogo completamente liberado. É o modo livre do desafio jurássico. Então, onde está o desafio, pergunto eu? O desafio está em você, sei lá. Isso aí bateu o tempo, que é coisa que a gente não vai ensinar, então esse vídeo sai pra nada. Só caralho já. Já adianta que a gente não vai ensinar você a bater o tempo, mas a gente vai ensinar você que está aí assistindo. Conseguir cinco estrelas, não é isso, Vitor? Isso aí. A meta é essa. Uma vez confortável com cinco estrelas, você faça o que você quiser com o jogo. Isso no modo mais difícil, que é o jurássico. Como está digito no título deste vídeo. E, um disclaimer, estamos com a versão 1.5.0 do jogo. Então, pode ser que no futuro as coisas mudem, mas espero que não. Estamos também usando todos os DLCs até o último que saiu nessa versão, que foi o Cretáceo Superior. Inclusive, você pode usar os dinossauros, todos os DLCs, nesse cenário. Vamos usar um mod, que é o mod de velocidade, mas que não vai beneficiar a gente em nada. Só vai ajudar a gente a fazer um videozinho mais rápido. E, também, aí na descrição, vou deixar o link do mod e de um site para você, planejador de cercadinho. Para você saber quais são os builds que você vai botar no seu cercado, planejar direitinho para fazer algo bonito. Mas você vai ver que esse cenário aqui é super relaxado. É, pô, botar a cadeira reclinável, jogar para trás, pegar um refrigerante, ter cuidado para não cair no controle nem no teclado e relaxar. Vamos embora, Vitor? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, voltando para a Rua Costa Rica aqui, Jurassic World. Vamos aqui para o Jurassic. Meta de tempo 10, você vê que eu não bati, que eu fui relaxado demais. Dinheiro inicial, 4 milhões. Bônus de novas espécies baixo, vou explicar o que significa isso aqui. Certas espécies possuem a característica inteligente, que a gente já explicou, mas vamos falar novamente o que é. Certas espécies possuem a característica agitada, idem, o de cima. Risco de tempestade severo, risco de doença grave, salário dos funcionários extremos. Nada muito diferente do que a gente já está acostumado. Esse cenário é tão relaxado, mas tão relaxado, que você pode até olhar para a abertura, se você quiser. O que é isso? Mas eu vou pular. Se você quiser, você pode ficar vendo. Você fique à vontade. Porque a gente pode ficar aqui, o tempo que a gente quiser, o dinheiro não vai cair. E eu vos pergunto, Vitor, por que o dinheiro não vai cair? Porque não tem despesas para pagar? Não tem parte? Não temos nenhum cientista. Oxe. A gente tem aqui o centro de controle, que está no alto do morro, como você pode ver. Tem um caminhozinho aqui por dentro. Essa parte aqui você não consegue mexer, eu acho que você não consegue tirar ele daqui. Até com o esquema... Não é isso? É, você não pode tirar daqui o centro de controle, tem que ficar aqui. Aí a gente faz um esquema assim, para sacanear o jogo. Porque o jogo quer sacanear a gente. Porque o jogo botou um caminho aqui. Onde o jogo botou o caminho, para a gente dar a volta. O jogo quer sacanear mesmo. Aí a gente vem aqui e faz um esporte radical para o pessoal que vai trabalhar lá em cima, entendeu? Rapaz. Vai falar que não é radical. O problema disso daí vai ser a rampa de acesso. Então, isso que eu estou falando vai ser... Pessoal faz umas rampas que, pô... Ai, eu não vou ser radical para subir aqui. Ai, ai. Vamos lá. Amigo cadeirante sofre. Sofre. A gente vai colocar aqui o centro de expedições, que a gente não vem com nenhum dinossauro. Diferente dos outros, que geralmente tem um, né? Um strutio mimo com 50%, lembra? Aqui não tem ninguém. Aqui somos só nós. Nosso amigo strutio mimo, caixa baixa. É, rapaz. Botar o centro de ciência. Aí agora o dinheiro vai começar a cair. Agora o dinheiro vai começar a cair. E o gerador. E precisamos também de um centro de incubação. De um bode, hã? O bode também é sempre necessário, mas não nesse momento. Dá para botar um bode aleatório, assim, no meio do... Não, você tem que... Dá, mas você precisa liberar o... O alimentador aqui. Senão não vai. Pô. Botar um bode solto aí, cara. Coitado. Fazer uma jaula só de bode. Pô, dá para fazer Jurassic Bode? Aí, ó. O Bode Park, você escolhe. Ai, ai. Bem, vamos comprar agora os cientistas. Você vai na feira, você pode comprar os cientistas. O que a gente quer é três geologística. E três genética, para começar. Um vai ser difícil. Então, pelo menos dois. Não podendo, dois, três. Aqui, esse aqui está bom, mas o salário dele é muito alto. Eita. Mas é a pesquisa mais barata. Então, eu fico... Eu estou... Estou balançado. Caraca, mas não muito caro aqui. Acho que esse aqui está além das nossas possibilidades. Nossa, se tiver alguém... Aqui, não. Já aqui, ó. Já deu, ó. Não, mas aí não dá três de genética, tá vendo? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tem dois. O que eu posso fazer é pegar esse aqui de salário altruísta. Vou recrutar esse cara aqui, que é baratinho. Nossa, você viu que acabou de sair da faculdade. Aí eu venho aqui, ó. Tem uma novidade nessa última atualização, que é a rerolagem, ó. Eu dou cenzinho. Pô, é de mure, né? É. Aí eu atualizo os candidatos. Vou ver se aparece alguma coisa interessante. Meio que continua homem na merda. A gente ficou com dois e dois, né? É. Aí. Tem essa aqui. Te arma. É. Tem que pegar a te arma aqui. Vou ter que pegar mais um. Porque a gente precisa de cinco de logística. Ah, putz. Né. Mas não faz mal. Com três, com três tá tranquilo. Se a gente pegar esse camarada aqui, ó. Rapaz, tem cinco. Pô, Vitor, por que você me deixou pegar aquele cara aqui? Esse aqui tem cinco, Vitor. Pô, mas esse cara é meio carinho. Ah, enfim. Não. Onze mil tá bom. Eu vou pegar um cara de oito ou um de seis. Mas é que é 220 lá pra recrutar o cara. Ah, é verdade, é verdade. Bem, então vamos pegar esse camarada aqui. Vamos pegar esse aqui que tá mais baratinho. Vai suprir as nossas necessidades. Temos que dar uma esperada. Eu poderia ter esperado um pouco mais pra contratar, mas já foi. A gente vem aqui primeiro. Vamos dar uma olhada nas pesquisas. Você pode ver que não tem pesquisa nenhuma. A gente precisa de liberar isso aqui com uma espécie de dinossauro. Vocês lembram como é que funciona? E precisamos liberar aqui, ó. A atração de visitantes. A atração de visitantes. Pra isso a gente precisa de uma galeria. Mas antes... Chega o caminho e o samambaia. Isso. Vamos mandar aqui atrás do strutiumimo. Precisamos de... Posseis. A gente vem aqui. Vamos colocar a galeria de observação. Botar o caminho. Vamos usar nosso mod aqui de velocidade. Pra ir mais rapidinho. Enquanto estamos aqui... Ah, e a atração de visitantes. Já liberou. Tá disponível. Vamos... Não podemos pesquisar, porque o funcionário tá lá. O que a gente pode fazer mais aqui? Dá pra botar energia também? Não. Temos que esperar, Vitos. Essa vida é a eterna espera. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Centro de funcionário. Ainda pegamos alguém com pesquisa mais barata. Então, só vi vantagem. A gente vive na esperança. Vive. Vive na esperança. Ah, o que temos aqui? Temos que botar... Processar os fósseis. Tudo normalmente, como sempre. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Tudo normal. Tudo igual como era antes. Esses desafios vão sendo liberados. Não, você pode fazer direto. Não, você pode fazer tudo de uma vez. Tipo, você pode começar pelo 9. Pode, pode começar pelo 9. Não tem a ordem, não. É, bem, já liberou ali o Strutomia, mas vamos aqui na pesquisa, que a gente tem que pesquisar isso aqui, ó. Que é muito importante. Que é isso que vai ajudar você a parar de perder dinheiro. Na verdade, na verdade, a gente já pode parar de perder dinheiro. Deixa eu fazer um... Como, como, como? Colocando isso aqui... O brasileiro em 2022 quer saber como parar de perder dinheiro. Se não me engano, só colocando isso aqui já vai resolver meu problema. Vamos ver. Isso aqui são os serviços pequenos. São os primeiros serviços que são liberados. Vamos botar um negócio aqui de energia antes que eu prossiga me esquecendo. Melhorou ali a minha situação? Não, Victor. Não melhorou, não. A gente, de fato, precisa da atração de visitante. Mas só de ter aqui a atração de visitante, essa aqui já vai resolver meu problema. E vamos botar também o centro de inovação. O centro de inovação é... Faz se necessário. Este pequeno monstro aqui. Troço exagerado. Jogado aos seus pés. O senhor gostou aqui da citação? Pô, referência a casusa, eu sou sempre bem-vindo. Vocês são sempre bem-vindos, tá bom. Bem, agora nós precisamos de... Da energia aqui. Mas eu acho que só disso aqui a gente já vai parar de perder dinheiro. Já vai parar de perder dinheiro. Vamos parar de perder dinheiro. Alô? Parar de perder... O parque tá fechado, né, amigo? Aí fica difícil. É, aí complica. Pronto, tá com prazer de dinheiro. Aí. O senhor Adponvique? Que com o parque fechado fica difícil fazer dinheiro. O senhor concorda comigo. O pessoal lá atrás do balcão. Mas esse povo não vem? Os funcionários tudo no zap zap. Já, o pessoal nem querendo trabalhar mais. Já tá bolado. Vamos colocar aqui, ó. A energia... Porque o Jurassic World não pode parar. Não é? Ah, essa fase não tem risco... Dá aquele risco de sabotagem, né? Tem, só se você deixar os seus... Não tem nenhum cientista desleal. Não. Cientista desleal só no primeiro cenário. Aí a gente coloca aqui um só. Não precisa fazer todos. Um só. Tem algum cenário que tem, tipo, tudo ruim? Tudo ruim? Não. Esse é o que chega mais perto porque tem o... Os dinossauros inteligentes e os agitados, né? Não, mas eu digo... Ah, essa daí... Você falou que é o cenário relax. Isso não tem tudo ruim. Não, não, não. Você fala, tem o cientista desleal, risco de tempestade severa, doença grave... Não, então. Tem doença grave e risco de... De... Severo lá? Tem todos. Todos os desafios jurássicos tem. Tá atrelado à dificuldade do cenário, entendeu? Uhum. Aí a gente vem aqui, liberar via transporte aéreo. Cancelo. Cancelou. Aí libera aqui, ó. Nem precisa pesquisar, já tá liberado automaticamente. Tá vendo? Constituição principal de parque. Aí a gente vem aqui e coloca. Vamos colocar aqui que está na necessidade. Vamos colocar aqui o banheiro. E vamos colocar no meio aqui pra ficar legal um hotel. Vendo se eu jogar isso aí, de repente me deu a vontade de jogar rollercoaster Tycoon. Pô, jogar o pessoal na... Na água. Na água. Você vê que estamos fazendo dinheiro, Vitor. Tá vendo? É. Tudo cheio. Estamos fazendo dinheiro. De jeito assim, ó. Aí, como a gente explica. Chegou nessa situação? Vamos olhar lá as missões. Que estamos estabilizados. Pode ver aqui, ó. Nós estamos só com um pouquinho de caminho. Tá vendo? Uhum. Só um... Estamos perdendo pouco dinheiro, teoricamente. Se eu der uma rearranjada aqui, talvez melhore. Quer ver, ó. Deixa eu testar um negócio aqui, ó. Não dá pra pesquisar os caminhos largos ainda? Acho que não. Mas se eu fizer um negócio assim, ó. Talvez melhore o caminho, ó. Vamos ver agora. Isso daí, meus amigos, é um recurso técnico que se chama gambiarra. Gambiarra lá. Ó a mudança. Só de eu rearranjar os caminhos. O que aconteceu? Já não tô perdendo mais dinheiro. Minha capacidade de caminho já tá acima do meu potencial. Que é o que a gente quer ver. E tá liberando pesquisa pra caramba. Porque eu aumentei minha quantidade de visitantes. Tá vendo? É assim que você faz. Então, chegou nessa parte aqui, você respira, calma. Porque agora você tem tempo. Você tá fazendo dinheiro. Deixei quatro horas rolando e daqui a pouco a gente volta. Não. O problema é que tem tempestade, né? Que vão quebrar suas instalações. Então, você tem que ficar olhando, né? Então, você invista em cientistas. Melhore seu parque. Vem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Libere... Peraí. É aqui? É aqui. Libere mais módulos de visitantes, ó. Tá vendo? Pra botar mais... Mais atração de visitantes. E aí você vai expandindo seu parque. Fazendo o seu dinheiro. Conseguindo fazer... Pesquisa sem precisar... De dinossauro. De dinossauro, exatamente. Essa que é a parte mais importante do início desses desafios, né? Desafios genéricos. Vou mostrar agora, Vitor. A mecânica diferente desse jogo. Eu preciso dar um load aqui num save que eu fiz. Desse jogo não. Desse cenário, né? Desse cenário. Isso, isso. Exatamente. Se eu... Perdoe o ato falho. Beleza, Vitor. De volta aqui. Esse a gente nem cortou pra entrada. A gente tá enferrujado mesmo, né? Não, não. Mas esse não é o parque cinco estrelas. Calma. O corte é só pro parque cinco estrelas. O senhor se segura. Perdão, perdão. Tudo como a gente fez do outro jeito. Aqui, igual. E eu coloquei separado aqui 300 de incubação. Tá vendo? Sim. Um tem strutiumimbo. O outro tem um nodossauro. E o outro tem um parasololofo. Nodossauro eu não conheço. Parasololofo, pô. Como não conhece? Não, nodossauro eu não conheço. Ah, nodossauro eu não conheço? O que o senhor vai conhecer hoje? Se eu liberar aqui o strutiumimbo, a gente vai ver que vai aparecer algo aqui, ó. No canto inferior da tela. Vou dar uma acelerada. Tá vendo aqui, ó. Bônus de novas espécies. Vinte por cento, né? Um ponto duas vezes. Dá zero atratividade. Se eu colocar o nodossauro aqui. Aí, ó. Pra o senhor ver, um pro nodossauro. Anquilossaurídeo? Exatamente, exatamente. Rapaz, eu tô sabendo muito. Já tá ficando esperto. Tá servindo pra alguma coisa essa série. Vocês vão ver aqui, ó. Que vai ter, vai rolar um mais dois minutos e meio. Ah lá. Viu? Mais dois minutos e meio. O que acontece é que toda vez que eu liberar uma espécie nova, eu terei um bônus de vinte por cento. Em cima da atratividade de todas as espécies do parque. Só que você pode ver que aqui tá zerado, tá vendo? Se eu vier aqui, ó. Aqui, ó. Bônus de novas espécies. Zero. Mesmo eu tendo, mesmo eu tendo espécies. Porque não tem visibilidade. O bônus de vinte por cento, ele recai, ele incide sobre a visibilidade do parque. Então eu preciso colocar uma galeria de observação. Ó, vai subir aqui, ó. Subiu, tá vendo? Vinte e seis, vinte e nove. O que depende, dois dinossauros. Então ali, ó. Vinte e nove em cima dos cento e sessenta aqui. Por cento. Né? Cento e sessenta de atratividade, ele joga vinte por cento. E ele tá dando uma recalculada ali porque não tá batendo. Agora bateu. Agora deu vinte por cento certinho. Então, toda vez que você colocar uma espécie nova, você recebe um bônus desse, de atratividade. Então significa que durante dois minutos e meio, você vai receber mais dinheiro, vai receber mais visitantes. Eu posso escolher, tanto colocar dez tech, né? Um em cima do outro, que vai aumentando de dois minutos e meio, dois minutos e meio. Ou eu posso escolher... Botar tudo de uma vez? Então, eu posso escolher botar tudo de uma vez ou não. Ou esperar, entendeu? Dá na mesma, no fim das contas. Porque não tem... O valor é em cima dos vinte por cento totais do parque. Tô aqui, ó. Coloquei mais gente. Aí ele subiu pra setenta de atratividade, tá vendo? Aham. Tá dos vinte por cento. Ele vai morrer agora aqui em dois minutos e meio. E aí, esse é o diferencial desse cenário. Mas como eu falei antes, é igual os outros, sabe? Não tem... Esse é o mais tranquilo, mais relaxado. O dinossauro inteligente já cobriu no anterior, né? Sim, o dinossauro inteligente é aquele que tem uma área... É porque aqui eu não tenho nenhum carnívoro. Mas eu vou mostrar no parque cinco estrelas. Aqui eu posso mostrar o que que é um... Esse aqui é agitado, não é? Agitado, ó. O agitado, ele tem cinquenta por cento mais de requisito de conforto, cinquenta por cento mais de dominância. Então ele precisa de um espaço maior. Que afeta quando ele for o alfa, né? Se você conseguir um dinossauro que seja alfa, que não seja agitado, ele não vai ter esses... Essas características todo do bando. Só os agitados. Se o alfa for o líder do bando, todos terão a característica agitada. E é isso, não tem muita coisa mais pra cobrir. Se você tá achando que tá faltando alguma coisa, veja os nossos outros vídeos. Invista aqui o que eu posso falar na bitola, pra aumentar a bitola do parque, do caminho, que é essa tecnologia aqui. Caminho largo, tá vendo? Invista nessa aqui pra você substituir. Ou faça essa gambiarra aqui enquanto for possível. Junto com a tecnologia do caminho largo, também invista nos módulos de atração de visitante. Que você vai ganhar cem de atratividade com cada módulo, não recorrente, né? Não pode repetir. E o centro de inovação sozinho ganha 250, só pode um. Quando os seus serviços estiverem já batendo no máximo, é só trocar pra um serviço maior. Você vem aqui e pesquisa o serviço médio, né? Depois o serviço grande. Mesma coisa pro hotel. Espalhar hotéis pelo parque. Esse aqui, a gente já tá na era Jurassic World. Significa que avaliação de alojamento e avaliação de transporte. Avaliação de alojamento não, avaliação de transporte é algo importante. Pode ver que a gente aqui, se você colocar as coisas muito longe umas das outras sem um transporte, você vai ser penalizado. Transporte é um monotrilho e qualquer passeio. Os passeios servem de transporte também, se você conectar um passeio ao outro. Só passar aqui, só pra dizer que eu não falei das flores. Aqui tem as condições de desafio. O bônus de novas espécies baixos. Por isso que tem aquele... Aquele bônus lá, diferenciado, né? Pra uma espécie nova, de 20% de todo o parque em 2 minutos e meio pra cada espécie nova lançada. Possui a característica inteligente, que a gente vai explicar já. Característica agitada e o resto é mais do mesmo. Vocês já estão careca de saber. Agora sim, Vitor. Agora você mande aí... Após, você vê que a ferrugem é só minha mesmo, né? Transição! Beleza, Vitor. Voltamos. Voltamos. Parquezão 5 estrelas. Aqui eu fiz uma área funcional, né? Do parque. Uma área de funcionários, pesquisa, coisa e tal. Coisa que eu costumo fazer quando não tenho espaço. Deixei o centro de inovação aqui na entrada. Aqui tem uns serviços que estão dando prejuízo porque o jogo não recalculou ainda, como podem ver. Cinco estrelas. Sim. Aqui temos uma área que eu gosto de chamar de shopping. Com duas. As atrações de visitantes. As 10 disponíveis. Não, são 11. São 12? Eu diria que eram 12. Pelo jeito são 11. Estão todos aqui. Mais o quê? Ah, e esse é o parque mais feio que você vai encontrar na sua vida. Porque todas as jaulas são quadradas. Nossa. E sem o mínimo de design. É funcional, entendeu? Está parecendo a divisão dos Estados Unidos aqui. Os estados de linha reta. Isso. E são parques... Como é que eu posso dizer? Soviéticos. Parque funcional. O tema do parque... Como chama? Varsovia reconstruída. É isso, exatamente. Funciza. O pior é que não tem nenhum dinossauro inteligente. Ah, não. Esses aqui são inteligentes. Está vendo aqui? Está vermelho aqui. Ah, sim, sim, sim. Por que que não está... Deixa eu explicar primeiro o que que eu botei aqui. Aqui temos o Loro Titã. Temos o Nigesauro. Nosso mascote aqui também. Stigmoloch. O Otororo Titã. E Dimetrodonte. É isso que temos aqui? É isso que temos aqui. Nessa outra jaula nós temos estiracossauros. Casmossauros. E parque rinossauro. E anquilosauro. Jaula aqui, cheia de gente. Aqui também tem bastante gente. Tem um arqueoniftomimo. Essa daí está... Um estegossauro. Um amargasauro. Muita burra só. Não falei que aqui é o parque soviético? É botando o máximo de gente possível. Melhor... Isso não é uma jaula, isso é um gulag. Exatamente. Muita burra assauro, amargasauro e tal. E aqui nós temos o carnívoro. Alossauro, mitrion confossauro. E só nesse espaço, Vitor, já deu cinco estrelas. Pô. Dá pra fazer 18 aí nesse espaço todo. Dá pra fazer umas 25 estrelas. Ah, o que que acontece aqui? Essa... Essa... Esse muro aqui, essa cerca, como eu tinha explicado já nos outros desafios, para colocar a de nível mais alto, tá vendo? Essa é a de nível mais alto, cinco. Por que que um alossauro aqui, que tem a característica inteligente... Por que que não tá aparecendo, igual apareceu se você voltar lá nos cenários anteriores, principalmente no primeiro e no segundo cenário, você vai ver que tem uma marcaçãozinha vermelha ali, ó, no canto superior. Ali, ó, pertinho. Aqui, aqui, ó. Se você focar ali, é um vermelho. Que é a área extra. Você tem essa área aqui que tá marcada. É o território dele. E a área vermelha é uma área extra, que vai pra fora da jaula. Então, nessa área extra, o carnívoro, né, no caso, o predador, ele veria alguém, uma presa, ou seja, um visitante, ou um herbívoro, ou um carnívoro menor, e destruiria tudo no caminho dele até chegar àquela presa do lado de fora. Pra que, como aqui, a barreira é de cinco, tá vendo? E o alossauro, ele é parado com cinco, ele não consegue enxergar do lado de fora. Hum, então se eu não pôs um T-Rex aí, por que alta chance aí de... É, eu não botei um T-Rex, porque eu acho que eu nem pesquisei T-Rex. Eu cheguei a pesquisar T-Rex? Acho que eu pesquisei, sim, tá aqui. Mas eu não botei, cara, eu achei que daria pra colocar, mas eu já cheguei a cinco estrelas logo, aí eu parei e, ah... Mas é que o problema do inteligente, o bio virou janta, né? Exatamente. Então, pro inteligente, você tem que colocar, deixar ele ou longe de caminhos, ou de outras jaulas, ou colocar uma jaula com a capacidade de segurança igual ou maior do que ele, entendeu? O que que é? Foge para interagir com visitantes. Esse interagir é pra, pô, te dar um baralho? Assistir a final do campeonato? Não, é pra deglutir o visitante. Fazer aguições filosóficas? Não é, não vai, não vai. Ele não vai discutir Platão, amigo. Não vai. Não vai. Ele vai pra comer, ele vai pra comer. Alguns visitantes merecem ser convidados? Merecem, mas, poxa, vamos fazer isso com um rapaz, né? Vai dar, vai dar um... Não é publicidade negativa, vai dar um... Isso, vai dar um revertério na barriga do menino? Não pode, não pode. E é isso, Vitor. Alguma coisa pra acrescentar aí? O que que o senhor... Não, pô, esse cenário foi... Relax. Pô, só pura maciota. Pura maciota. Seguiu o que a gente fez aqui, seguiu os nossos dicas. É sucesso, Vitor. Sucesso. 100%. E é isso, Vitor. É isso. Mais um episódio pra conta. Mais um episódio. Você tá aí, tá feliz? Nós te ajudamos? Deixa aí nos comentários. Não é isso, Vitor? Nós te prejudicamos? Deixa aí nos comentários que a gente pede desculpa. Você entrou aqui sabendo tudo, saiu sem saber nada? Tem que ver pra onde foi esse conhecimento aí. É, não viola a lei da entropia. Isso tem que ir pra algum lugar. Deve ter ido. Ai, Jesus. Fique aí com a gente que mais um cenário ainda. Vamos ver se você aprende alguma coisa. Que o próximo cenário, sim. Esse é tenso, Vitor. Isso daí foi pra relaxar, pra se preparar pro próximo. Exatamente, exatamente. Então você nos acompanha no próximo também. Com certeza. Deixa aí seu like. Deixa aí seu comentário. Deixa sua inscrição marota. E vambora, Vitor. Vambora. Vambora. Mas antes disso, se você tá curtindo, clica no meu retângulo pra ver o que a gente tem feito mais novo. Ou clica no retângulo do lanche pra ver o próximo e derradeiro episódio. E vambora. Vambora. Tchau, tchau. 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 E aí